E aí Vou falar com o Miles E aí, Pete, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar Eu tô bem, mas você e a May estão no meio disso Estamos ocupados Mas as pessoas precisam de ajuda Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer Só toma cuidado pra se proteger Máscara e luvas E descansa de tempo em tempo Isso vale em dobro pra mim Ninguém consegue fazer aquela mulher descansar quando ela não quer Mas eu vou tentar Valeu, Miles Manda um beijo pra May E tomem cuidado Ali é o reservatório Mas nem sinal do Scorpion Melhor ver mais de perto Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Eu acabaria com isso agora Mas o Octavius está pagando E ele quer te torturar O que eu respeito Droga! O que ele injetou em mim? Nossa! O que? Isso é um ar de veneno? Não pode ser Não pode ser Deve ser um ar de veneno Mas não posso riscar Tenho que ir mais pra cima E analisar o que ele injetou em mim Bom Devo ficar seguro por um minuto Tenho que analisar a neurotoxina Pra poder criar um antídoto O Scorpion fez umas melhorias A mortalidade O melhorias Ele collados A outputs O gloss Se able O gloss Se for O gloss A O gloss A O gloss A Oшая Vamos lá. Neurotoxina alucinógena. Meu cérebro vai criar pesadelos que meu corpo vai achar que são reais. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta eclipsa alba deve servir. Tem uma estufa da ESU aqui perto. Espero que esteja a época. A estufa é ali. Deve ter eclipsa alba dentro da estufa. Onde foi parar? Isso é real ou é a minha mente? Pode ser os dois. Doutor? Isso são só as alucinações piorando. Você aguenta isso. Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente. Minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você. De algum jeito. Ah... Sempre tentando abraçar a responsabilidade mesmo quando não há esperança. Nem sei dizer quantas vezes seu otimismo me manteve imotivado quando as coisas estavam ruins. Vou sentir isso. De verdade. Me desculpa, Doutor. Me desculpa. Ah, tá. Você sente muito. Mas ainda assim deixou acontecer. Me fez questionar suas prioridades. Digo, olha que talba ali. Ah! Ah! Digo, olha que talba ali. Rápido, eu vou me ajudar. Mas... Preciso de uma antitoxina para fazer um antídoto permanente. Numa das estações de pesquisa do Harry estava desenvolvendo uma atropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. Maldas de escorpião gigantes. Que lindo. Valeu, cérebro. Spider, um dos nico está se espalhando pelo seu corpo. Certo. Como você conseguiu esse nome? Sempre pergunto as coisas menos interessantes. Como eu estou te ligando? Sim, eu estou te ligando. Talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real, quando eu tirar esse veneno, vou atrás de você, Mac. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Quero me dizer palavras, do secretinho. Que vez está se perseguindo ilusões. A estação de pesquisa é ali. Voice, please. Deve entrar na estação. A atropina tá logo ali. A atropina sumiu. De novo, não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais pra me ajudar. Você não é assim, doutor. Ah, é claro que eu. Meu lado de alta, a sociedade do Lava Incompensos. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar, eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. Desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar, eu juro. Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está em você. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Para de fugir de mim. Me deixa tentar. Não quero nada de você. Você é um fracasso na vida, no amor, na carreira. Você só causa dor. Não, para. Eu não vou desistir de você. Por favor, conversa comigo. Eu posso te ajudar. Para você me tratar com isso ou com isso, me prendendo, me sufocando, minha genialidade vai brilhar por si só. Eu te vi, líder, fazendo anotações, roubando ideias. Um rato no meu próprio laboratório. Eu sou seu amigo, Otto. Por favor. Eu sempre te apo... Ali, a atropina. Peguei a atropina. Peguei a atropina. Pelo visto, eu vou voltar para o laboratório. Ainda entre nós. E quase curado. Vamos acertar os meus planos. Ai, Deus me esquenta. Ainda tem algumas surpresas guardadas para você. A gente se vê logo, logo. Com certeza. A gente se vê logo, logo. Mas estou ficando sem tempo. Tenho que fazer o antídoto. Finalmente. Acho que não. Agora você está no meu domínio. Você é igual ao Ophorn. Quer roubar a minha genialidade. Tudo que acontece agora é culpa sua. Eu sabia que vocês viam de mim. Achou que eu tinha esquecido de você? Me deu uma abertura. Outra alucinação. Pelo menos a versão imaginária era frágil. Não vai ser tão claro. Claro. O céu, veneno. Manda ver. Um já foi. Cheguei. Você é um lixo. Você sempre vai ser só um lixo. Não posso deixar me afetar. Boa. Só mais alguns. Um mundo. Seria melhor. Se você não tem que afetar. Tenho que achar. Foi mais um. Preciso tem mais. Todo mundo que você conhece sofre. Eu vou pegar control. Espero que tenha sido útil. Não consigo ficar de pé. Aquela é a simplifica que eu preciso. Finalmente. Está acabando. Acho que deu certo. Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais. Acho melhor eu me vestir. Bem melhor. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu. Vamos seguir em frente e esquecer que o nosso corpo deixou. Vamos seguir em frente e esquecer que o nosso corpo deixou. Obrigado.